Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Olha, o ser humano, a tendência natural do ser humano é trilhar, é seguir o direcionamento e o impulso que a sua carne, ela deseja e almeja. Dentre esses impulsos que a carne direciona, estará a reclamação. A murmuração, a pessoa se maldizer pela situação crítica que porventura esteja passando. Mas o conselho do Senhor, através do apóstolo Paulo, que é um conselho significativo e importante para uma vida abençoada, é não focar na reclamação, mas direcionar os pensamentos, a atenção e o coração para o agradecimento. Já diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalina 6,5, verso 18. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Agradeça, mantenha uma vida de agradecimento. Deus te abençoe, se inscreva no canal, não duvido da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.